Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é segunda-feira por aqui, já tá noite, hoje eu já trabalhei, já ralei Gente, eu achei que era cansada hoje, eu passei lá no açaí pra poder comprar coisas pra gente lanchar, tomar café, sabe? Café da manhã, café da tarde, biscoitinho Até filmei lá pra vocês, já tá até aí no canal, já tomei meu banho, agora o Leo tá tomando banho dele Tá até ouvindo música tomando banho, ó Gente, então, eu vou fazer hoje um macarrão com atum pra mim Eu digo pra mim porque o Leonardo não gosta de macarrão com atum, ele passa mal, gente Ele não gosta, atum, sardinha, ele não gosta dessas coisas Daí eu vou fazer pra mim um pouco de macarrão Foi, jubinha! Ó quem tá aqui com a mamãe! É jubinha! É! Ela tá aqui com a mamãezinha! E aí, gente, eu vou fazer um macarrãozinho com atum pra mim Mas eu vou cozinhar o macarrão tudo junto E depois eu separo, faço um macarrão com olho vermelho, né, pra ele E tô cozinhando ovos ali pra ele comer também E vai ser a minha janta de hoje, gente Eu amo macarrão com atum Eu adoro! Ai! Eu já tô de pijama, já tô de pijaminha Aqui tá bem frio, tá tudo fechado aqui em casa Porque tá bastante frio E ainda tá jogado aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha quem tá jogado aqui Quem tá jogado aqui? É, nininha? Ó o tamanho do baiacu Ih! Tá me levantando calinho Tá brigando, ó Minha mãe tá fazendo calinho, nininha Caramba! E tem outra aqui, ó Pra tecer no maninho aqui, ó E aí é isso, gente Eu tomei meu banho, sabe? Pra relaxar Eu tô sentindo muita falta do óculos Mas eu não tô conseguindo usar o óculos aqui, ó Tá me incomodando bastante por conta desses paradrapos E eu tô tendo muita dor de cabeça Por conta do óculos, né? A falta do óculos E eu estou com dor de cabeça Já tomei até um remedinho ali pra dor de cabeça Deixa eu falar com vocês qual macarrão que eu vou fazer Já tá até aqui, ó Já tá fervendo A água Vou até botar Eu vou usar esse macarrão aqui, ó O rigatone Ó E vou fazer com esse atum aqui Ele é ralado, ó Tá vendo? Eu vou fazer com esse atum aqui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tá, eu vou encher meu negócio de sal Tá vazio Vazio, 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 vazio essa bagaça Vou encher Aqui o macarrão já tá Os ovos já tão ali, ó E aqui tá o macarrão Ele dá uma boa inchada, ó Esse macarrão Ele é muito gostoso, esse macarrão, gente Vocês já comeram dele? Muito bom, sério Muito bom Daí eu vou encher aqui O saleiro Gente, eu tô com fome Hoje, hoje eu tô com fome Por isso que eu vou fazer esse macarrãozinho Pra gente jantar Não tem nada aí, só tem feijão Eu ia fazer uma Ó, gente Eu ia fazer uma sopa de feijão Mas aí deu vontade de comer macarrão com atum O molho do Leonardo Eu acabei de fazer agora Rapidinho Cinco minutinhos só Eu já fiz o molho dele Que é separado, né? O dele não vai atum Eu tô cozinhando ovos ali pra ele Aí, ó Aqui eu já coloquei a panela pra esquentar E o molhinho dele tá aqui, ó Tô esperando ferver Pra jogar o macarrão aqui E bora lá fazer o macarrão Gente, eu adoro esse macarrão Gosto demais Deixa eu levantar vocês um pouquinho Olha a menina lá, gente Apagada lá no sofá As duas, ó Passo com isso? Posso não? Vai Eu vou fazendo azeite Ó, vou colocar um fio Bastante azeite Tá bom Não muito, né, pessoal? Mais um pouco Pra sobressair o azeite Aí eu vou colocar aqui a cebola Ó É bem rápido de fazer Vou colocar a pimenta de cheiro E o Pimental É bem rápido Quando isso aqui der uma murchada Eu coloco Eu coloco O tomate Tomate, né Tomate não O alho Ó Caiu uns tomate aqui de intruso Aumentar o fogo Aumentei aqui Pra ir mais rápido Porque eu tô com fome Eu tô com fome Meu ovinho segue ali, ó Cozinhando Bichinha tá com fome hoje Vou colocar já o alho Alho, alho, alho Ai, que cheiro Ai, que cheiro em monte de tempero, gente Eu amo esse cheiro Cheiro maravilhoso Aquele atum ali que eu comprei Ele é ralado Ele é atum ralado, ó Em óleo Eu vou tirar o óleo dele Né? Ele é ralado Muito bom Muito bom Vou desligar já o molho ali do Leonardo Dele já tá pronto Dele eu fiz bem rapidão Gostoso Ai, que cheiro gostoso, gente De tempero Meu Deus Eu amo esse cheiro Sério Eu amo demais esse cheiro Deixa eu mexer pra vocês Nossa, mãe Olha isso Ó Cheiro de tempero Maravilhoso Vou colocar o tomate Tá bem ruim esse negócio Isso aqui é muito bom Vou colocar o molho de tomate Acho que eu vou ter que pegar mais ali Porque aqui tem bem pouquinho Deixa eu ver se vai dar Ih, vai dar não Vou ter que pegar mais ali Pera aí, gente Vou botar mais um pouco, ó O Leonardo tá lá no quarto Ouvindo música Vocês tão ouvindo? Ouvindo louvor Vocês tão ouvindo? Acho que tá baixo o som Não dá pra vocês ouvirem, não? Vou colocar o sal Um pouquinho de água Vou abafar e vou deixar ferver Ó Um pouquinho de sal Água Deixa eu pegar aqui Ai, Deus Que cheiro gostoso Meu Deus Ó Vou deixar ferver isso aí Enquanto é isso Eu vou abrir ali Vou tirar o óleo Deixa eu ver se tá bom de sal Tirar o óleo do atum, né? Tá ótimo Então vai deixar aí ferver Só um bocadinho Olha como esse molho tá lindo Vou até tirar a câmera daqui Ó como que esse molho tá lindo, gente Tá lindo O do Léo já tá aqui, ó Ó Tá lindo esse molho Só de jogar o macarrão aqui Nesse molho aqui, ó Já tá perfeito Ó isso De pertinho, gente Ó isso Ó Só jogar o macarrão aqui Já tava maravilhoso Muito bom Agora eu vou jogar o atum Eu já tirei o óleo dele Um pouco do óleo, ó E eu vou colocar aqui Vou pegar uma colher Pra me facilitar Vou abaixar um pouco o fogo Ó Ih, vocês nem tão vendo Desculpa Minha mão tava na frente, gente Tira todo o atum O Aquele atum Que vem inteiro Aquele atum Que vem inteiro Você consegue ver É Os pedaços, né De atum Como esse aqui Ele é ralado Parece que ele Some no molho Vocês tão vendo Parece que ele Sumiu no molho Ó Ele some no molho Tá vendo? Se você for comprar Compra o Que é em pedaços Tá? Que é melhor Vou deixar dar mais uma fervura Pronto Já ferveu bem Já ferveu bem O bichinho Pra pegar bem o gosto Né? Ai, gente Tá um cheiro maravilhoso Nessa casa Vou colocar o macaroni Ai, que delícia Me fala aí nos comentários Se vocês gostam Olha como é que tá Bem molhudo Olha, gente Como é que ficou Bem molhudo Hum Que delícia Ficou Uma delícia Só De cara Ó Ficou bem Molhudo Deixa eu pegar aqui Ó Bem molhudão Olha isso, gente Que delícia Ai, Jesus Olha isso Ó Pra vocês verem assim Olha quanto molho Como eu falei com vocês Quando vocês forem comprar Quem gosta de atum Compre ele Inteiro Né? Porque aí você vai conseguir Ver o atum No macarrão Assim ele Fica muito gostoso Ele ralado Ele fica muito bom Mas Você não vê, né? O atum Ai, gente Tô De água na boca Sério Eu vou descascar os ovos Pra botar aqui dentro Do macarrão do Léo E essa panela Eu acho que eu vou levar Pra minha mãe Que minha mãe adora Macarrão com atum Igual a Joe Igual a mim Ai, Jesus Que cheiro é isso Vou até apagar Porque Tá bem molhudo Ele vai Entrar naquele buracão Ali, sabe? Do macarrão Vai entrar no buracão Do macarrão, gente Pra acompanhar Vamos fazer um refresco Ó Essa comida Maravilhosa Fazer um refresco Bem gostoso Muito gostoso De Tangue de caju Gente do céu Bora fazer um refresco Bem gostoso Ó É Eu não coloco açúcar, tá, gente? Porque isso aqui Já vem muito doce Já é bem adoçado Eu vou bater aqui no mixer Porque fica bem grossinho Da última vez que eu fiz Eu adorei Fica muito grossinho Sabe? Ó Fica bem doce Deve misturar Deve misturar bem Por isso que fica grosso, né? Apesar que quando a gente coloca ele na geladeira É É Fica grossinho Fica grossinho, né? Ó Aqui não tem mais louça Só essa do mixer Se eu vou lavar agora Não tem louça O que o Leonardo lavou, gente? Na hora que eu cheguei no vídeo anterior Eu até comentei com vocês Que ele tinha lavado a louça Que hoje eu não vim em casa, gente Hoje foi pauleira lá no trabalho Eu não consegui vir em casa Mas Né? Vamos que vamos Vou encher essa garrafa de água aqui Porque daqui a pouco Amanhã Eu quero beber água E aqui o meu esposo Ele não enche, gente Não adianta eu mentir Falar que ele enche Ele não enche, cara Ó Tô enchando a garrafa Gente, meu macarrãozinho tá aqui, ó Tá perfeito 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 no sal Nossa, gente Tá maravilhoso Gente do céu Tá Nossa, divino Perfeito Tá bem molhudo Muito molhudo Eu amo isso aqui, gente Sério Amo Perfeito Parafuso Parafuso Fica muito bom Com aquele pênis, sabe Olha isso, gente É o molho Ó o molhinho Nossa Suquinho Muito bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Agora eu vou jantar aqui Assistir um pouco de TV E é isso, gente Um grande beijo E até o próximo vídeo, gente Façam aí na casa de vocês Vocês vão amar Tá perfeito Tchau, tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau